Líderes de todo o mundo chegam esta semana a Nova Iorque para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. A abertura dos discursos, como é de costume, fica a cargo do Brasil. O presidente Michel Temer já está nos Estados Unidos e com isso, quem assume a presidência por aqui é o ministro Dias Toffoli, do STF. Então nós vamos à Brasília com o repórter Selma Dias, que fala sobre toda essa movimentação. Bom dia, Selma. Oi, Luciana, bom dia a você e a todos. Olha, a abertura do debate geral acontece amanhã e vai até quinta-feira. São 128 países que devem ser representados pelos seus presidentes e primeiros ministros, um encontro que pretende discutir questões que têm impactado o mundo inteiro. O presidente Temer embarcou ontem para Nova Iorque, ele tem uma agenda bem enxuta por lá. Daqui a pouco, às 11 horas, ele participa de um almoço com o secretário-geral da ONU, o português António Guterres. Amanhã, ele abre o evento com um discurso, é tradicional, o Brasil dá esse pontapé inicial e depois participa de um encontro bilateral com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, e com os presidentes do Mercosul. Temer retorna amanhã mesmo, mas o ministro Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, vai ficar por lá até o fim do evento e esse sim tem compromissos na agenda e até o final do evento. Destaque para a reunião ministerial do G4, grupo formado por Brasil, Alemanha, Índia e Japão, países que querem uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Estarão em discussão também a crise migratória e o combate às armas nucleares no mundo. Nesses dois dias, sem Temer aqui no Brasil, os substitutos imediatos dele, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Eunício Oliveira, viajam para a Argentina para evitar problemas com a justiça eleitoral, já que os dois são candidatos e não podem assumir o cargo aí durante a campanha. Quem comanda o país nesses dois dias é o novo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que recebeu posse ontem na base aérea aqui de Brasília, numa cerimônia rápida, conduzida por Michel Temer. Então, hoje, Toffoli atravessa a Praça dos Três Poderes e já despacha no Palácio do Planalto. Volto com você, Luciana. Obrigada, Selma.